Não saber disso, tira sua vaga em medicina. Débora, o que eu não posso deixar de saber que pode me prejudicar e até mesmo tirar a minha vaga em medicina? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Tem diversas coisas que muitos candidatos, quando estão se preparando para o vestibular, eles acabam esquecendo, passam despercebidos ou são orientados de forma equivocada. E esses erros, eles podem custar a aprovação. E muitas vezes acaba custando. Tem muitos alunos que ficam aí 2, 3, 4, 5, 8 anos se preparando para o vestibular de medicina sem resultado. Então, hoje nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre uma das coisas. Tem vários outros, mas aí é assunto para outros vídeos. E se você quiser saber, já deixa seu comentário aqui. Débora, eu quero saber quais são os outros, que aí sim eu vou vir aqui gravar para vocês. Mas o assunto de hoje é um assunto bastante polêmico e infelizmente muitos candidatos executam isso de forma equivocada. O que é, Débora, que se eu não souber, eu perco a minha vaga em medicina? Se você não souber fazer revisão, se você não entender esse conceito, não entender o que é e como deve ser feito, isso provavelmente custe a sua vaga em medicina. Infelizmente, este é um conceito que muitos alunos usam de forma errada. Vamos entender? Qual que é a forma errada que é usada hoje? Qual seria a forma ideal para a gente fazer para que você não cometa esse erro? E por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque eu tenho recebido muitas essas perguntas na minha caixinha do Instagram, principalmente. Débora, o que eu reviso agora na reta final para o vestibular? O que eu reviso para a UNESP? O que eu reviso para o Einstein? O que eu reviso para a faculdade X, Y e Z? E não importa qual é a faculdade. O método tem que ser o certo. Porque independente de qual é a faculdade, se você usar a metodologia errada de revisão, você infelizmente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Já ouviu falar essa expressão? É quando a pessoa faz, faz, faz e infelizmente o que ela fez não trouxe o resultado esperado. O que muitos candidatos entendem por revisão? Eles acreditam no seguinte, que eles têm que começar a estudar. Aí começam a estudar várias coisas, estudam vários conteúdos, é um roteiro atrás do outro, exercício atrás do outro. E infelizmente o candidato entende que depois de um período, depois de um mês, dois, depois nas férias de julho, terminou de ver todo o conteúdo e aí ele vai só revisar. E o que que passa na cabeça desse candidato? Que a revisão é ele pegar uma lista de exercícios, é ele fazer alguns exercícios dessas matérias que ele já viu. Que ele viu em janeiro, em fevereiro, em março, abril. Que ele viu em algum momento ali da preparação. Gente, vamos entender isso. Se você começou a estudar uma matéria em fevereiro, em julho você vai revisar. Provavelmente você não se lembre mais dessa matéria. Não tenha condições de executar exercícios sobre esse conceito. Por quê? Passou muito tempo sem contato. Quando o aluno entende que ele vai revisar, ele pega uma lista de exercícios, ele pega alguns exercícios para fazer a tal revisão. E o que que acontece? O aluno, infelizmente, tem que passar por um processo de rever, reaprender aquele conteúdo. O problema é que é impossível você reaprender todo o conteúdo que você estudou durante o ano na véspera da sua prova. Porque não é uma, não é apenas uma matéria. Você tem que rever todo o conteúdo de matemática, de física, de química, de geografia, de história e várias outras. Então, se eu demorei todo esse período para eu rever a matéria, muita coisa já foi. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, gente, ele acontece pela repetição. Então, o meu subconsciente, ele guarda aquilo que ele acredita, que eu mostro para ele, que é importante. E como que eu mostro que é importante? Quando eu vejo com frequência, quando eu tenho repetições, repetições espaçadas. Se eu vejo uma matéria em fevereiro e eu volto vê-la em julho, eu já joguei toda aquela informação fora. Eu já disse para o meu cérebro que isso não é importante. Ele deletou, jogou no lixo. Então, para eu ver aquilo de novo, para eu conseguir resolver aqueles exercícios, eu preciso reaprender aquela disciplina. Tá, Débora, então o que eu estou fazendo é o jeito da revisão? Primeiro erro, tá? Que vai ter um bônus nesse vídeo hoje. O primeiro erro é você estudar tudo. Eu acho que quem já acompanha aqui o perfil há mais tempo, já cansou de ouvir eu falar sobre isso. Primeiro erro é você estudar tudo. Você nunca deve estudar tudo. Você só deve estudar aquilo que vai ser cobrado de você. Ponto. Mas o foco desse vídeo é falar sobre revisão. Gente, o que é uma revisão? É eu rever aquilo que eu já aprendi. Tá? Você precisa ter contato com o conteúdo que vai cair na sua prova até o dia da sua prova. Então, olha só. Comecei a estudar em fevereiro, comecei a estudar GA. Tá? Vou pegar o exemplo aqui, no que a gente usa na mentoria de matemática. A primeira matéria que eu aluno vejo em matemática é geometria analítica. Tá, Débora, eu vou ver geometria analítica em fevereiro. A minha prova em dezembro vai cair GA. Como que eu vou fazer? Você vai ver GA até dezembro. Então, você aprende o conceito de GA. Você faz uma lista de GA da forma que vai cair na sua prova. Com as características, com as âncoras, com os comandos. Ok, aprendi? Aprendi as possibilidades. Quais são as... O que é mais provável dentro da minha prova. Beleza, aprendi isso. Vou pro tema 2 de matemática. Ok, você vai pro tema 2. No tema 2 de matemática vai ter uma matéria nova. Porém, na lista 2, você vai ter questões de GA. Por quê? Porque você precisa revisar o que você já viu. Quando eu for pro tema 3 de matemática, vai ter uma matéria nova. E nessa matéria nova terão questões de geometria analítica e da matéria 2. Por quê, Débora? Porque você precisa revisar. Você não pode perder o contato. E assim nós vamos até dezembro. Por isso que a tendência das listas, né? E é uma característica aqui da mentoria. Elas irem aumentando. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de exercícios que não pode ser pontual. Poucos exercícios, né? Dependendo da matéria principalmente, exige aí que tenha um volume maior de exercícios pra vocês fixarem o conteúdo, as possibilidades. E tem exercícios das matérias que você já viu. Então, você fica tendo contato com aquilo até o dia do vestibular. 2, 3 exercícios de uma característica diferente, teórico, conceitual. Pra quê? Pra você ir revendo. E toda vez que você faz um exercício revendo aquilo que você já estudou, qual que é o comando que você está dando? Isso é importante. Isso é importante. E aí vai compactando o seu conhecimento, vai retendo as informações. Quando chega no dia da sua prova, é só mais um exercício. Porque é tudo aquilo que você aprendeu, que você treinou, que você reviu. Então, não vai ter um período de revisão. Ai, quando que vai ser o meu período de revisão? Outubro, setembro, júbio? Não. Ele acontece naturalmente no seu processo de estudos. Certo? Então, eu vou aqui na mentoria, a gente separa por blocos, né? Então, quando eu finalizo o bloco 1 e vou pro 2, o meu bloco 2, ele tem conteúdo, ele tem dentro do meu bloco 2, incorpora a revisão do bloco 1. Dentro do bloco 3, tem revisões do bloco 1 e 2. E assim sucessivamente. Quando eu chego no meu bloco 5, tem exercícios para eu revisar o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4. E o que é bacana que eu percebo, né? Que os alunos comentam comigo. Quando ele chega no bloco 5, GA já está muito fácil. Muito fácil. Vocês fazem, pá! Bate o olho e faz. Só que quando a gente estava no bloco 1, GA não estava fácil. Estava muito difícil. Porque foi o primeiro. Você foi pro 2, mudou a matéria e começou a rever. Já ficou menos ruim do que o 1. Quando você for pro 3, você estava na matéria nova, viu GA e bloco 2. GA já não é um problema tão grande, mas olha só o tempo que você está vendo essa matéria. Você está revisando. Aquilo já está quase no automático. Ou já está, pra muitos alunos, já entrou no piloto automático. Por isso que a revisão, ela precisa ser feita dentro do conteúdo. Não pode ter um período. Aquilo tem que ser um processo natural. É claro que não basta pegar exercícios aleatórios. Eu preciso pensar o seguinte. A preparação, ela tem que ser orientada pra prova. Ah, eu vou fazer a faculdade de medicina do Einstein. Então eu vi GA. Vai cair GA. Então na revisão tem exercício de GA no bloco 2, no bloco 3. Só que esses exercícios, tanto da lista 1, quanto esses exercícios que estão vindo aqui nos blocos seguintes, eles precisam ter quais características? Einstein. Certo? Tem que ter o nível de dificuldade, tem que ter âncora, tem que ter comando. Por quê? Porque é o objetivo do aluno. Se ele ficar estudando uma coisa que é, vou ver só questões níveis 1, 1, 1. Eu vou prestar Einstein. Ué, você vai chegar lá, vai se deparar com GA, vai ter os conceitos, só que vai roscar. Por quê? É outro nível, é outra característica, é outra âncora, é outro comando. Então isso é muito importante pra vocês. Então por que eu trouxe isso aqui? Eu recebo muito essa pergunta. O que eu reviso agora? Falta um mês pra minha prova. O que eu reviso? Impossível, gente. Porque se falta um mês e você vai começar a revisar, você vai ter que reaprender tudo que você estudou até agora. Não dá. Agora, a reta final é lapidação. Não tem como a gente fazer um milagre de revisão de um mês, revisão de 10, 15 dias, e o aluno chega lá e pá, gabaritar, né, algumas provas o aluno tem que praticamente gabaritar pra ele conseguir a aprovação. Então infelizmente isso não é possível. Então, se você é um candidato que quer passar em medicina em menos de um ano, não cometa esse erro. As suas revisões não podem ter, ah, a minha revisão vai ser em julho, a minha revisão vai ser em outubro, a minha revisão vai ser no domingo, não. A sua revisão tem que ser contínua, tem que acontecer junto com a sua aprendizagem, com todo o processo de estudos. Beleza? Então, não perca a sua vaga por falta de uma revisão bem feita, por uma falta de conhecimento, de conceito de revisão. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido o conceito de revisão e como você tem que fazer. Se você gostou, curte o vídeo, deixa aqui seus comentários, que vai ser um prazer ler, responder e trazer aqui novos vídeos pra você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.